Eu é tia, com ousadia, e o Mateus é, quem sabe faz diferente Seja ousado, ela é uma bruxinha, ela tá toda marrentinha Quando o bando quer e bom, com essa cara de santinha Tô hipnotizado, fiquei foi emprazado Ela tá pegando fogo bem gostoso do meu lado Ela tá pegando fogo bem gostoso do meu lado Seja ousado Seja xereca no chão, venda e lança o Manovinho Usa bingo, tá ligado? Ela fonte pra caralho, quando fumo passeado Tá piroca que ela gosta, Manovinho ela tá tarada Minha Pia a pica se amarra Me inventa bucena, eu não tô machucada Minha Pia a pica se amarra Me inventa bucena, eu não tô machucada Me inventa bucena, eu não tô machucada Minha Pia a pica se amarra Me inventa bucena, eu não tô machucada Inventa buzenas, eu não machucado, minha pica se amarra Inventa buzenas, eu não machucado, minha pica se amarra Inventa buzenas, eu não machucado, minha pica se amarra Linda pra elas, desejo, foi um dia Ela é uma bruxinha, ela tá toda marrentinha Quando quer e bom, fica com essa cara de santinha Eu tô hipnotizado, fiquei foi embraçado Ela tá pegando fogo bem gostoso do meu lado Ela tá pegando fogo bem gostoso do meu lado Ela tá pegando carro de casa Tem que xereca no chão, que é dançado A novinha, os amigos tá ligado Ela forte pra caralho, quando fumo passeado Pra piroca que ela gosta, a novinha, ela tá tarada Minha pica se amarra Inventa buzenas, eu não machucado, minha pica se amarra Inventa buzenas, eu não machucado, minha pica se amarra Inventa buzenas, eu não machucado, minha pica se amarra Inventa buzenas, eu não machucado, minha pica se amarra Inventa buzenas, eu não machucado, minha pica se amarra Inventa buzenas, eu não machucado, minha pica se amarra Inventa buzenas, eu não machucado, minha pica se amarra Inventa buzenas, eu não machucado, minha pica se amarra Inventa buzenas, eu não machucado, minha pica se amarra Obrigado.